E eu vou pra lá Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracabaré Lenda da vaca-marhada, vaqueiro do piratuba Vizinho mole, bula sem cabeça, papai do céu que me acorda Lenda da vaca-marhada, vaqueiro do piratuba Vizinho mole, bula sem cabeça, papai do céu que me acorda E eu vou pra lá Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracabaré E eu vou pra lá Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracabaré O canto da passarada é no cedo da manhã A cobra seca falada do poção do mucunã O canto da passarada é no cedo da manhã A cobra seca falada do poção do mucunã Eu vou pra lá Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracabaré Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu tenho que ir pra conhecer a natureza do rio Paracabaré Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Ale, Ale? Ale, Ale.